E esse vídeo é um oferecimento a melhor internet aqui da minha região, Acesse Comunicação. Essa é a internet que eu uso, que eu trago muito conteúdo aqui no canal e você pode conhecer, eu vou deixar a fanpage, instagram, tudo aqui na descrição desse vídeo. Vem fazer parte da Acesse porque tecnologia é o que nos move. E dessa vez trazendo aqui um app genial para vocês, que você vai até se perguntar por que essa função não vem nativamente no sistema Android, já que facilita qualquer coisa que você vá fazer no smartphone e também aumenta a sua produtividade, né? Qualquer coisa que você queira fazer rápido vai te ajudar bastante, então conta com o joinha, deixa o like, entra aqui de baixo, carimba o like nesse vídeo. Principalmente você que curte muito o canal, já acompanha há bastante tempo, dá essa força aí e sem mais enrolações, bora aqui para a tela do meu smartphone. Com certeza o Android tem o seu mecanismo de busca, né? A forma de você encontrar alguma coisa e às vezes isso demora bastante porque temos atalhos, né? Temos caminhos que você precisa percorrer para fazer uma função, né? Para fazer alguma coisa no smartphone. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Por exemplo, dou o WhatsApp para a gente entrar num grupo. Temos que entrar no WhatsApp e depois buscar numa lista grande, talvez, que você tenha, né? Pelo grupo específico para depois mandar a mensagem. A mesma coisa para um contato específico, aqui em cima na busca, não tem como colocar o nome apenas para achar um contato. E também até mesmo para achar alguma coisa online, né? Na internet, a gente vai precisar passar por alguns atalhos. Aqui no caso, achar um contato, né? Eu entro aqui no discador ou contato. Aí tem que achar aqui o contato para poder fazer uma ligação, né? Passar uma mensagem. A mesma coisa online. Eu tenho que passar pelo navegador que você usa para poder fazer aquela função para você. E com certeza essa forma que eu vou mostrar aqui facilita tudo para você. Vai mudar totalmente a busca do smartphone aí. Temos aqui, ó, um ícone que eu criei, né? Vou deixar o vídeo que eu ensino a como mudar os ícones da tela inicial, tá? E aqui eu posso apertar nele. E olha só a busca que eu tenho aqui. Sem atalhos, eu vou ter de uma forma direta que eu pesquisei aqui como contato, né? Na internet também. E o grupo que eu quero aqui no WhatsApp. Então, eu aperto diretamente aqui embaixo. Já estamos aqui diretamente pelo que eu busquei. Sem passar por muitos atalhos para fazer isso. A mesma coisa se eu quiser buscar por um contato específico. E ao colocar o nome, pode ver aqui, ó, que já tem aqui o contato. Já temos aqui o WhatsApp. Temos aqui também online, na busca. E podemos achar qualquer coisa a respeito do que você escreveu aqui. Posso entrar no contato diretamente e também fazer ligações diretamente aqui também, ó. Online eu posso apertar aqui, buscar uma coisa e assim buscar online também, ó. E você se acostuma a fazer as funções, né? Na tela inicial. Sem até mesmo entrar aqui na gaveta de apps para poder fazer qualquer coisa no Android. Ainda mais quando você se acostumar, como eu disse aqui. Vai ficar muito mais fácil. Sem atalhos, né? Sem complicações. E pode aumentar a sua produtividade, né? Você que quer baixar o app. Aqui eu vou deixar para vocês. Se chama SESAME. Não sei se é assim que pronuncia. E vai estar na descrição do vídeo para você testar. Faça o teste em uma semana. E com certeza você vai se acostumar com ele. Ainda mais se colocar aqui na tela inicial. Você vai fazer muito mais rápido qualquer coisa aí no seu smartphone. E com certeza para você que quer ser mais rápido no Android aumentar sua produtividade esse app vai te ajudar bastante eliminar atalhos, né? Que você tem aí para buscar uma coisa no Android diferente do próprio sistema que não oferece isso ali na busca dos apps, né? Você não tem isso. Tem que entrar nos aplicativos tem que buscar um grupo, alguma coisa entrar numa conversa e com isso vai facilitar também na busca online para você e offline no smartphone aí. Se gostou, deixa o joinha app aqui na descrição e também para você que quer aprender a camuflar os ícones na tela inicial eu vou deixar o vídeo que eu fiz do nosso canal secundário que é o Planeta Tutoriais entra lá, aproveita, se inscreve para dar uma força e é isso, assiste o vídeo lá também vou ficando por aqui um forte abraço aí a todos e até a próxima.